Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Período de chuvas, motoristas devem redobrar cuidados para evitar acidentes. Jogos virtuais estimulam pacientes com paralisia cerebral. Dez anos de morte da missionária Dorothy Steng. Polícia Militar do Pará inicia cursos de operações fluviais. Volume de chuvas em fevereiro deve ser igual aos anos anteriores. Vamos conhecer um pouco da vida dos povos ribeirinhos da capital paraense. E o bate-papo musical com a banda Espoleta Blues. Hoje é sexta-feira, 6 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre cuidados no trânsito. Particularmente neste período de chuvas em que as ruas ficam frequentemente alagadas e os motoristas de Belém devem redobrar os cuidados na direção para evitar acidentes e problemas com os veículos. Travar as portas, ajustar o banco, o cinto de segurança, os espelhos retrovisores, verificar se o carro está em ponto morto, engrenar a marcha e baixar o freio de mão. São os procedimentos obrigatórios antes de dar a partida. Fernando está na terceira aula e já aprendeu os primeiros passos, mas para ele, dirigir em Belém tem outros desafios. Aqui as pessoas não são muito, não tem muito aquele tipo de paciência, né? De relação à hora do trânsito, muita gente imprudente também, vários acidentes ocorrem. Com as chuvas, os engarrafamentos pioram na capital paraense. O condutor precisa ter mais tranquilidade para evitar acidentes e problemas com o veículo. Tem que redobrar a tensão, tem que reduzir a velocidade, manter aquela distância de segmento para o veículo que está à frente. Principalmente quando chove, tem a questão que fica algumas poças de água na via, e pode acontecer com a plenagem, quando o condutor freia. Principalmente se ele frear bruscamente, o carro pode deslizar e bater o veículo que está à frente. Em algumas situações, por prudência, pode ser melhor esperar a chuva passar para continuar o trajeto. A pressa não vale o custo do risco. Às vezes a gente vê situações que o motorista não tem condições de dirigir, pela questão da visibilidade, a chuva está muito forte, tal. Aí o que ele faz? Ele liga o pisca-alerta e prossegue, tal, achando que pelo fato de ele estar com o alerta ligado, as pessoas vão ver melhor ele, tal. Mas esse não é o correto. O correto seria parar o carro, ligar o alerta, mas no acostamento com o carro parado. Aí espera diminuir um pouco a chuva e pode prosseguir a viagem. O aluno de uma autoescola está, obviamente, aprendendo a dirigir. Todos os condutores habilitados passam por esse processo. Por isso, é importante que o aluno tenha tranquilidade no volante, sem a tensão das buzinas dos motoristas apressados. O ideal é que o motorista mude de faixa. Para Fernando, a segurança no trânsito é resultado da educação dos condutores. Também, educação, muita seriedade pelas pessoas também. Eu pretendo ter um motorista bem cuidadoso, né? Paciente, tudo direitinho, que eu estou aprendendo com o Daniel aqui. Primeiras aulas minhas, né? Mas eu estou aprendendo muita coisa. E daqui pra frente vai ser diferente, né? Com certeza. Manifestação contra a violência. Familiares das dez pessoas que foram mortas em uma chacina em Belém em novembro de 2014 fizeram uma caminhada para lembrar os três meses dos assassinatos. O grupo saiu da Assembleia Legislativa em direção ao Ministério Público, onde entregaram um documento pedindo informações sobre o andamento da investigação e a agilidade na apuração policial. Até o momento, ninguém foi preso. Os assassinatos aconteceram em cinco bairros de Belém após a morte de um policial. E falando em protesto, ontem moradores do bairro da Campina se reuniram com a polícia para discutir a segurança no bairro e, principalmente, a retirada de moradores de rua que permanecem na Praça do Rosário. Os moradores e comerciantes discutiram junto com a polícia militar os meios legais para a retirada de moradores de rua que ficam nas adjacências e na Praça do Rosário, aqui em Belém. Segundo os proprietários de imóveis do local, a insegurança é constante e a solução seria o remanejamento dos moradores de rua. Nós resolvemos nos unir junto a toda a comunidade para pleitear um maior efetivo, uma maior ação da Polícia Militar do Estado. Fui convidado para participar dessa reunião para tratarmos do assunto que nos aflige aqui que é, sem dúvida nenhuma, a segurança do bairro. De acordo com a polícia, o trabalho não pode ser feito de forma rápida mas com o apoio de outros órgãos. A gente também começa a realizar ações com outras entidades órgãos da Prefeitura, do Estado, relacionados à assistência e também a área de tratamento de usuários de drogas isso também é uma parceria que nós já temos na instituição ou seja, não é só trabalhar o foco em si. No dia 5 de março acontecerá uma nova reunião com os moradores, comerciantes e a Polícia Militar. A ideia é definir qual medida será adotada pela PM no bairro da Campina. E falando na polícia, profissionais que atuarão nas operações fluviais estão em treinamento em Belém. A Polícia Militar do Pará realiza o segundo curso de operações fluviais para garantir a segurança nas águas. O Pará é um estado onde os rios são uma das principais vias de transporte e de escoamento de produtos. Diante dessa realidade é necessário que haja uma fiscalização rigorosa a fim de evitar acidentes e violações de direitos. A Polícia Militar do Pará realiza esse trabalho e promove cursos para capacitar os profissionais. A importância hoje da fluvial para o estado ela é, deveria ser uma das prioridades e é, hoje, do governo. Porque, como você falou, ele é todo intercortado por rios. E nesses rios vem a movimentação de droga, armas, contrabando, descaminho, tráfico de pessoas, então, crimes ambientais. Então, a importância da fluvial para estar agindo de forma repressiva e preventiva nesses rios é de grande importância e a tendência da companhia é virar um batalhão, crescer cada vez mais para poder abranger todos esses lugares. Não só hoje na Orla de Belém, mas também região do Morajó, Baixo Tocantins, região do Tapajós. Então, toda essa área aí é de suma importância para nós. Aqui, esses alunos recebem treinamento para fazer abordagens nas embarcações e, assim, garantir a segurança nas águas. Hoje, nossos policiais, eles saem formados na área de operações fluviais, onde eles podem agir em apoio ao choque. Então, como nós já estamos embarcados, já estamos, às proximidades, já trabalhando no dia a dia, a gente já desloca, podemos já deslocar e fazer esse primeiro confronto, apoio ao choque lá. O curso garante ao concluinte a habilitação como piloto de embarcação e também a especialização em planejamento, condução e execução de operações fluviais. Isso tudo para garantir a segurança das pessoas nos rios do Pará. Dentro do nosso curso de operações fluviais, tem um módulo que é de piloto de embarcação pública, que habilita ele a pilotar as embarcações. Então, este é um plus a mais dentro do nosso curso, onde ele é certificado pela Marinha do Brasil e já vai estar preparado hoje para navegar nos rios daqui da Amazônia. Nosso assunto agora é saúde. Pacientes com paralisia cerebral estão recebendo um novo tratamento na Universidade do Estado do Pará. Através de jogos virtuais, estudantes de terapia ocupacional despertam estímulos nos pacientes. Qual criança ou jovem não gosta de videogame? Com esses, não seria diferente. Apesar da paralisia cerebral, os rapazes jogam e disputam entre si. Último soco, vai. Último soco. Pegou? Último. Isso. Essa partida é disputada dentro da Universidade do Estado do Pará. Os jovens são acompanhados por estudantes de terapia ocupacional através da game terapia. Os jogos virtuais estimulam os pacientes. Como o Leandro tem um tipo de paralisia cerebral que vai fazer com que ele tenha movimentos involuntários, a gente tenta trazer jogos para eles que também vão fazer fortalecimento da musculatura e também envolver a questão do equilíbrio, fazer com que ele possa transpor essa movimentação involuntária para movimentos mais voluntários. Os jogos são pré-selecionados de acordo com a necessidade de cada um. Servem de estímulo para desenvolver a habilidade motora e cognitiva. A gente avalia que o Everton tem uma certa dificuldade para deambular, para andar. Então ele já consegue andar sozinho. E em casa a mãe dele relata que ele já consegue segurar o copo com dificuldade, porque essa terapia exige uma... a gente observa evoluções graduais. Agora a Everton tem até rede social para interagir. Ele veio para cá, para a UEPA, ele ainda nem andava. Aí começou com a teó, terapia ocupacional, fono, fisioterapia. Aí agora ele tem atraso neuropsicomotor, né? E agora ele está no NEDETA, no GAME. Os três jovens fazem tratamento aqui na universidade há mais de 10 anos. E ao longo deste tempo as terapias acabaram ficando cansativas. Foi a novidade da GAME terapia que os trouxe de volta para a universidade. Melhorou principalmente a frequência deles no tratamento. Eles vêm para cá duas vezes na semana e passam 45 minutos jogando. Os estudantes se basearam em estudos internacionais para desenvolver a pesquisa e como diferencial buscaram estimular também a cognição dos pacientes. Depois de traçarmos o perfil cognitivo dele e decidimos quais seriam os jogos a que ele utilizaria durante o programa, nós podemos perceber através desse protocolo da reavaliação que ele teve avanços específicos nas habilidades estimuladas. Ou seja, o que traz uma proposta diferenciada dentro da utilização da UiTerapia. Os resultados da GAME terapia são tão positivos que a mãe de Felipe até comprou um videogame. Mudou-se bastante, né? Porque como ele tem a coordenação motora dele, o lado esquerdo é mais comprometido, já ajudou bastante porque o videogame ajuda. Por causa dos movimentos, né? Ter movimentos aí ajuda bastante. Ajuda ele no dia a dia. E ainda falando em saúde, 54 municípios paraenses aderiram ao novo edital do programa Mais Médicos, lançado em janeiro deste ano pelo Ministério da Saúde. Eles solicitaram 236 novos profissionais para atuar aqui no estado do Pará. Nesta nova fase, o programa vai priorizar as cidades com dificuldade de contratar médicos na atenção básica. Segundo o Ministério, 66% das prefeituras atendidas no novo edital estão dentro do critério de vulnerabilidade social e econômica. E o Hospital Universitário João de Barros Barreto está com inscrições abertas para os cursos de capacitação na área de saúde dos meses de fevereiro e março de 2015 aqui em Belém. São ofertadas 210 vagas distribuídas em sete cursos em diversos setores. As inscrições são gratuitas. O primeiro curso a ser realizada entre os dias 23 e 27 deste mês é o de dietas hospitalares com 30 vagas disponíveis. No próximo dia 12 de fevereiro, recordamos os 10 anos da morte de Dorothy Steng. A missionária norte-americana deixou um legado na Amazônia, principalmente na região da Terra do Meio. Para as irmãs da congregação de Notre Dame, ficou o exemplo de vida e a força para continuar a missão em prol dos trabalhadores rurais. Ainda jovens, elas chegaram por aqui. Era 1963. Vieram dos Estados Unidos atuar na Amazônia. Rebeque Spires, Dorothy Steng e Julia Deppway, missionárias da congregação de Notre Dame. Inicialmente foram para o Maranhão, mas a missão as trouxe para o Pará. Foi no tempo da abertura da Transamazônica, o povo vinha migrando para cá. E nossa querida irmã Dorothy, muito pioneira, do jeito dela mesmo, disse o povo está indo para o Pará, nós vamos também. E nós viemos. Nós duas primeiro e as outras vinham vindo, vindo, vindo conosco. Logo que chegamos, era o fim da guerrilha do Araguaia. Então o povo era muito sofrido por aquela situação da presença opressiva das forças armadas até. Havia muita necessidade de conhecer os direitos. Quais são os direitos que o poceiro tem? Porque eles eram poceiros espontâneos, não protegidos pelo INCRA. Então primeiro era ensinar essas coisas sobre o que a lei garante para vocês primeiro. E quando a lei não garante o seu direito dado por Deus, como é que pode se organizar para alcançar esses direitos? O foco principal foi isso. Na região da Transamazônica, o trabalho se concentrou em Anapu. Ao lado de Dorothy, as irmãs ensinaram ao povo seus direitos. A arte de educar elas aprenderam na congregação. Fundada em 1804, no período da Revolução Francesa, as irmãs de Nossa Senhora de Namur foram preparadas para aprender o necessário para viver. A fundadora sempre dizia, ensina o que elas precisam para a vida. Então também aprenderam costura, fazer renda, uma coisa que podia vender, culinária. Aprenderam as coisas práticas e as coisas também para poder saber de novo seus direitos. Esse espírito de educação nos seguiu para as escolas, mas aqui no Brasil é muito mais em termos do campo e agora na cidade também. Na Amazônia, as missionárias trabalharam pela geração de emprego e renda com projetos de reflorestamento junto aos trabalhadores rurais. Diante dos conflitos fundiários na região, Dorothy se estabeleceu como uma liderança em prol dos direitos da terra. Por isso, recebeu diversas ameaças de morte. Em uma de suas declarações, ressaltou, Não vou fugir e nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor, numa terra onde possam viver e produzir com dignidade sem devastar. No dia 12 de fevereiro de 2005, às 7 horas e 30 minutos da manhã, foi assassinada. Aos 73 anos, irmã Dorothy morreu alvejada com sete tiros. Ao recordar os 10 anos de morte de Dorothy Steng, o clima não é de tristeza e sim de celebração. Durante os 22 anos em que a missionária atuou na Transamazônica, plantou sementes que hoje foram colhidas pela população e são festejadas pelas cinco missionárias que permanecem em Anapu. Quando Dorothy chegou lá, o povo nem terra tinha, não estava organizado nada. Hoje em dia tem três PDS, projetos de desenvolvimento sustentável, os PA, os projetos de assentamento, todos amparados pelo INCRA. O povo aprendeu a chamar o IBAMA quando há um desmatamento grave, ele chama. Se o IBAMA não vem, o povo prende o caminhão até que obriga as autoridades a tomarem atitude. O que ela semeou está dando muito fruta, não só fruta da terra, mas fruta no coração do povo. Sabe o que acontece? Aqueles pessoas criminosas mataram a irmã, pensaram que o povo fosse fugir, não fugiram, ao contrário, ficaram mais animados que nunca. E a semente que a irmã plantou e regou com seu próprio sangue, hoje está dando fruta. E esse fruto há de dar mais sementes que vai dar mais fruta. O Ministério Público do Pará lança na próxima semana o subsite do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A nova página na internet pretende fazer com que a sociedade entenda, compreenda e ajude no combate à violência contra a mulher. O espaço será integrado à página principal do Ministério Público e também contará com informações sobre a Lei Maria da Penha, projetos, bancos de dados, atividades, notícias, além do espaço Fale Conosco, voltado para o atendimento ao público. O chamado inverno amazônico chegou mais tarde este ano e deve se estender até o mês de maio. A previsão para este mês é de que o volume de chuvas seja igual ao dos anos anteriores. Um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Uma hora de chuva com 60 milímetros é considerada aquela chuva torrencial. O nosso chamado inverno amazônico chegou mais tarde. As chuvas que eram esperadas no período do Natal não chegaram. Para compensar, o mês de janeiro foi de chuvas fortes em Belém. O inverno na região litorânea demorou muito devido, principalmente as condições oceânicas. O Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico Norte não estavam favoráveis a desenvolver nuvens que propiciassem o nosso início do período chuvoso em dezembro. E, consequentemente, não tivemos a presença da zona de convergência intertropical. E mesmo o mês de janeiro foi chuvoso pontual, ou seja, em áreas localizadas do estado do Pará. No mês de janeiro de 2015, na região metropolitana de Belém, foi registrado um volume de chuvas de 502,5 milímetros, 30% acima da média calculada nos últimos 30 anos, que foi de 385,5 milímetros. Já na região litorânea do estado do Pará, onde era esperado um volume de 200 milímetros, só choveu 40. Nos municípios de Bragança, São Caetano de Odivelas e Santo Antônio, por exemplo, os produtores rurais foram orientados pelo IMET a esperar o mês de janeiro para iniciar o plantio. Já na região da Transamazônica, no primeiro mês de 2015, assim como na região metropolitana de Belém, choveu bastante. A velocidade dos ventos foi registrada em 70 quilômetros por hora nesta semana na área do Aeroporto Internacional de Belém. Por ser uma área aberta, a verticalização da cidade forma corredores de ventos com velocidades diferenciadas. A média do mês de fevereiro é de 412,5 milímetros de chuva. A previsão é de que fique dentro da média. Agora, com a presença já, se verificou a migração da zona de convergência intertropical muito próximo à linha do Equador, o mês de fevereiro vai começar a chover. Início das primeiras chuvas naquela região, mas mesmo assim, o mês de fevereiro não deve ser um mês historicamente muito cheio. Ou seja, as chuvas vão chegar, mas a média deve ficar abaixo de 30% do esperado. Vamos acompanhar, então, a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, o final de semana deverá ser parcialmente nublado e com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima pode chegar a 24 e a máxima a 33 graus. Em Macapá, os dias deverão ficar fechados e com possibilidades de chuva forte. A temperatura mínima pode chegar a 24 graus e a máxima a 30 graus. E em São Caetano de Odivelas, no estado do Pará, o final de semana poderá ser encoberto e com chuvas fracas. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 28. O tema agora é educação. A Universidade Federal do Pará está convocando os candidatos aprovados no processo seletivo 2015 de Belém a comparecer à instituição hoje para a entrega dos documentos necessários. Quem perder o prazo perde o direito à vaga conquistada. E foi divulgada hoje a segunda chamada de aprovados da Universidade Federal do Oeste do Pará. A lista de aprovados foi disponibilizada no endereço eletrônico da instituição. Estão previstas até quatro convocações neste processo seletivo. E você acompanha ainda nesta edição. Vamos conhecer um pouco da vida dos povos ribeirinhos da capital paraense e o bate-papo musical com a banda Espoleta Blues. Voltamos com o Nazaré Notícias falando da campanha de carnaval do Emopa. Amanhã inicia a campanha que segue até o dia 13. A meta é superar as 1.500 coletas da campanha feita no ano passado. Em Belém haverá o show solidário com ritmistas de escolas de samba. A Fundação Emopa fica na Travessa Padre Eutíquio. Mais informações pelo telefone 0800-280-8118. E falando em carnaval, a polícia militar inicia hoje a Operação Carnaval na Aldeia Amazônica. O objetivo é garantir a segurança do público que vai assistir os desfiles dos blocos e das escolas de samba de Belém. Carolina Guimarães tem mais informações. O policiamento será reforçado até domingo, dia 8 de fevereiro. Durante esses quatro dias de festa, são esperadas cerca de 100 mil pessoas. Para garantir a segurança de todos, todos os órgãos ligados ao sistema de segurança pública atuarão. A polícia militar atuará com policiamento a pé em motocicletas, viaturas e também com cães e montado. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Agora vamos falar da realidade das populações ribeirinhas que moram nas ilhas próximas a Belém. A pesca é a principal atividade econômica dessas populações. E nesse período em que a maré está cheia, há escassez de peixes. Conheça na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento um pouco da realidade das pessoas que moram na Ilha Nova. São duas horas de barco da cidade de Belém até Ilha Nova. Uma pequena comunidade com 28 casas construídas sobre pontes. Um cenário que mostra a relação harmônica do homem com a natureza. As casas são simples e bem diferentes das casas da cidade. Aqui não há grades ou cadeados. As pessoas vivem bem e se orgulham dessa tranquilidade. Tudo maravilhoso. Aqui, graças a Deus, a minha casa bem ali, eu ainda durmo com as portas todas abertas. Viver à beira dos rios tem seus prós e contras. No tempo de maré cheia, começam as dificuldades. Difícil assim, porque agora com essas marés de lanço, o nosso camarão acaba. Mas a gente consegue um pouco. Mas quando dá essa água agora, minha filha, acaba. E aí fica mais difícil, né? Porque a gente tem que batalhar de um lado, batalhar de outro. A gente não tem um açaí. Olha, a dificuldade é mais assim, quando a maré está grande, que ainda não tem camarão. Aí, mês de agosto, que começa o açaí. Aí fica meio dificultoso a pesca do camarão. Tem do peixe, do peixe também. Mas a natureza é rica. O que no início parece difícil, aos poucos vai melhorando. E os tempos ruins abrem espaço para os bons, dando continuidade ao ciclo da vida. Quando a maré está baixa, que a gente já dá mais o camarão, a gente pesca o camarão, né? E vai só depositando. Aí, quando a gente vê que já tem 4, 5 quilos, é que a gente já vai vender em Corací. Há outros fatores que influenciam na vida da comunidade, que não dependem da natureza, mas sim do poder público, como educação. Aqui na Ilha Nova, não há escolas. A mais próxima fica aqui atrás, numa ilha chamada Paquetá. O transporte é feito exclusivamente de barcos, o que gera alguma dificuldade. No ano passado, por exemplo, crianças aqui da Ilha Nova ficaram sem estudar por falta de transporte. Nossos filhos têm que ir lá para outra ilha. E aqui que tem uma ilha boa, ainda não tem. E a gente pede ajuda. Todas as pessoas que vêm aqui, que são deputadas, essas coisas, a gente pede ajuda. Inclusive, a gente tem uma professora aqui na ilha. Mas Alcaladã não tem escola para ela dar aula. Faltam escolas e outros serviços básicos e essenciais. Conquistas que as pessoas dessa comunidade lutam todos os dias para conseguir e não esmorecem. E aqui, o que falta em serviços básicos, sobra em vida e alegria. Olha, a vida para mim aqui é um pouco difícil, mas eu adoro a vida da Ilha Nova. A gente tem camarão, as coisas que a gente quer, né? Fora de comprar. Mas graças a Deus é bom, é muito bom mesmo. Cantar, só pra ver no teu sorriso, e não, teu olhar de vento é brisa. Os carnês do IPTU devem ser entregues aos contribuintes da região metropolitana de Belém até a próxima terça-feira, dia 10. A entrega já começou via Correios. Quem preferir aguardar a chegada do carnê terá tempo para aproveitar o desconto de 15% oferecido no pagamento em cota única. O contribuinte também pode pagar em cota única no dia 10 de março, com desconto de 10%. E vamos voltar a falar de saúde. Dados apontam que cerca de 40% da população sofre com a halitose, mais conhecida como mau-álito. O problema pode ter causas sistêmicas, mas normalmente é originado pela falta de higiene bucal. Profissionais informam que quem tem halitose normalmente não percebe o problema, que em alguns casos pode ser originado por causas sistêmicas como doenças estomacais, mas são poucos. A halitose atinge cerca de 40% da população em idade adulta e quase 90% dos casos tem como origem a falta de higiene bucal. A halitose pode ser causada por acúmulo de alimentos, ou seja, por uma falta de higiene adequada do paciente. E também a halitose pode ser causada por algum problema sistêmico, alguma doença que o paciente tem e não sabe. Ainda que muitas pessoas tenham halitose, este é um problema simples de ser resolvido. Basta fazer uma higienização adequada da boca. Em primeiro lugar, o paciente tem que procurar o profissional. Existem dois profissionais adequados. Um na área dentária e o dentista. O dentista tem que fazer uma avaliação dessa causa segundo o relato do paciente. E o outro profissional da área que ele deve procurar é o médico. Através desses dois profissionais é mais fácil diagnosticar e orientar o paciente como ele deve proceder. Para quem limita a higienização da boca apenas à escovação dos dentes, vale uma dica. Existem maneiras adequadas de higienizar a boca. Usando fio dental, escovando bem os dentes, escovando a língua. Principalmente, não deixar a língua suja. Muita gente não entende que a língua faz parte de um grupo de higienização que necessita de higienização dentro da boca. Não são só os dentes. Os dentes têm que ser higienizados em todas as suas faces. E uma das faces que a escova dentária não penetra é entre os dentes. Principalmente para quem tem os dentes muito unidos. Essa área, a escova dentária não vai entrar. Não existe cerda que entre. Então, só o fio dental é capaz de fazer essa higiene. O alimento que fica retido ali, nessa área, ele causa, sim, ele gera um mau hálito. Telefonia e as ligações locais interurbanas de telefone fixo para celular ficarão mais baratas para o usuário. As mudanças foram aprovadas pela Anatel e poderão causar uma redução média de 22% no valor de ligações de telefone fixo para celular, em que os DDDs são iguais. E vamos acompanhar agora as sugestões para o seu final de semana na nossa Agenda Cultural. A exposição de cores salteado reúne fotografias de vários artistas paraenses. As obras apresentadas na exposição fazem parte do curso A Linguagem da Cor na Fotografia, que busca aperfeiçoar o pensamento fotográfico em cores e contrastes. A mostra segue aberta até o dia 21 de fevereiro na Galeria de Artes do CCBU, localizado na Travessa Padre Eutico, número 1309. A entrada é franca. Segue aberta até o dia 27 deste mês a exposição Oito Minutos. A exposição é composta por fotos e gravuras sobrepostas, com estética digital e trabalhos feitos à mão. A mostra tem a entrada franca e segue aberta até o final do mês na Galeria Teodoro Braga, no subsolo da Fundação Cultural do Pará, o Centur. A visitação pode ser feita nos horários de 9 às 19 horas, de segunda à sexta-feira. E neste domingo acontece o sexto baile de carnaval infantil Libertos na Folia, no Espaço São José Liberto, em Belém. O baile promete trazer ao público marchinhas que embalaram os antigos carnavais e bandas de fanfarra. O baile infantil acontece neste domingo, dia 8 de fevereiro, a partir das 17 horas, na Arena Cultural do Espaço São José Liberto, localizado na Praça Amazonas. A entrada é gratuita. E agora uma dica cultural para quem está em Macapá. O Sesc Amapá anunciou as atrações para a temporada de fevereiro do Projeto Botequim. O evento reúne artistas amapaenses em apresentações às terças-feiras, no Espaço Sesc Centro, em Macapá. Seis artistas já estão confirmados para os shows no Projeto Cultural. Haroldo Pedrosa e Dilian Mumper, Brenda Melo e Cássio Pontes, Carol Diva e Paulo Bastos. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical. Espoleta Blues é o nome de uma banda criada em 2011. A banda realiza um projeto de música infantil que tem na sua formação quatro pais e os filhos. E é com eles o nosso bate-papo de hoje. O nosso bate-papo desta sexta-feira está um encanto na presença de uma banda que já está sendo falada no estado do Pará inteiro. E com certeza todas as crianças conhecem. Espoleta Blues está aqui. Eu vou apresentar para vocês o Junhão, o Argentino Neto, o João, que é vocalista, a Bárbara, que é outra vocalista e o Fabrício. Todos eles e ainda tem mais pessoas faltando. São quatro pais e quatro crianças que cantam nessa grande banda. Junhão, como foi que vocês começaram esse trabalho? Olha, o começo foi bem natural, né? Os ensaios na minha casa e nossos filhos sempre se encontravam lá por causa dos ensaios. Esses ensaios com outros projetos, outras bandas, né? E causou de um dia ter o Helder, que não está aqui hoje, ter um convite para fazer um programa de rádio, de tema infantil. E a Babi pediu para, nesse mesmo ensaio, cantar uma música que a gente estava ensaiando lá. Foi quando se juntou a ideia e deu o start mesmo de começar um projeto musical com as crianças e quatro pais e quatro filhos, né? Sendo essa coisa bem natural mesmo. No início, o Argentino Neto foi... O que vocês pensaram, como pais, trazendo os filhos para a banda? O que vocês pensaram? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ia dar para casar isso tudo? A ideia inicial não era que eles participassem cantando. A ideia era, como era... Tratava-se de música infantil, a ideia era que eles estivessem ali, assim, por perto, né? Mas aconteceu muito natural, e acontece até hoje, muito naturalmente, assim, essa participação, esse querer deles participarem, foi muito a partir deles mesmo, que eles externaram isso, assim. Levamos para o ensaio, levamos lá nesse programa de rádio que a gente gravou, a gente fez, levamos eles. E aí já rolou um clima, assim, e eles quiseram participar e foi uma coisa assim, não foi nada pensado, foi coisa do acaso mesmo. Eu acho que estava escrito já nas estrelas. E muito divertida. Fabrício, essa questão, por exemplo, as bandas, elas têm muito disso, têm que ensaiar. Para todo show, elas têm que sempre ensaiar, sempre se manter afinadas. Como é para eles? Como é essa agenda de vocês? Ó, como o projeto tem um apelo bem cultural, entendeu? A gente meio que participa nos momentos do ano, a gente meio que é mapeado o ano. Dia das Crianças, Natal, são as épocas que mais acontece de ter programações culturais na cidade e geralmente chamarem o Espoleta Blues por conta da banda ter muito a ver. Tanto com o público adulto que gosta de assistir a banda e que geralmente levam seus filhos. Amigos nossos que cresceram com a gente hoje, têm família e trazem seus filhos. E quando os que não têm filhos também vêm assistir porque gostam muito. Na hora da escola, ele não quer aprender. Sua mãe já percebeu, mas o que ela vai fazer? O menino zumbi. O menino zumbi. O João é filho do argentino Neto. A Babir é filha do Junhão. Como vocês viram isso? Quer dizer, começou como uma brincadeira, João. Mas você lembra como foi que começou e o que foi que você sentiu logo assim? Olha, tudo começou quando meu pai chegou, assim, sabe, de casa. Ele me fez uma pergunta, sabe, perguntando, João, é que eu trabalho numa banda, você também quer participar? Daí eu disse, sim, pai, eu quero muito. Sempre quis cantar. Com certeza. A Babir também, ela é super solta no palco, super à vontade, canta super bem. Você gosta de fazer esse trabalho? Eu gosto muito por causa que esse trabalho, tipo, eu não chamo de trabalho. É tipo como se fosse uma brincadeira que reúne vários, os nossos pais, os amigos dos nossos pais, as crianças. Tipo, nos ensaios, enquanto os nossos pais resolvem alguma coisa, a gente fica brincando. Não serve só para ensaiar. A gente também relembra as músicas. Eu acho que isso é muito divertido. A sua mãe já percebeu, acha que ela vai fazer, vamos nos ouvir. Vamos nos ouvir. Quando a polícia pega você, você vai aparecer. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Espoleta, o que tem que fazer, onde pode achar contato de vocês? Tem o site da banda, www.espoletablues.com.br. Tem o nosso CD que está à venda na loja na Figueiredo. E lá também no site, dá para comprar online também, com serviço de entrega a domicílio, CD também. Então tá, quem quiser também agenda shows por aí, por esse endereço. Pelo site, lá tem todos os contatos, tem tudo o que a pessoa precisa fazer. Tem uma fanpage também no Facebook, né? Que também é bem fácil, só digitar lá a Espoleta Blues no Facebook, aparece lá. É bem fácil de achar, gente. Bom, gente, muito obrigada. Eu gostei muito de conversar. As crianças, assim, e vocês envolvidos com tudo isso, gera realmente um encanto muito grande na gente. Eu estou muito emocionada e muito feliz de ter participado desse bate-papo com vocês. E se você, assim como eu aí de casa, gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, não tem cinco, não tem seis, para um no bloco.